Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jovem Doce. Para quem não me conhece, meu nome é Josia Izaquiel, estou levando a partir de Moçambique, na África. O vídeo de hoje, meus amigos, vão acompanhar a tragédia da nossa cidade, água, de um jeito que nada. Pessoas passando dificuldade, alunos passando dificuldade para poder ir em casa, vão poder acompanhar esse vídeo. Antes de eu falar muita coisa, penso que já se inscreva aí no canal, ative aquele dedinho maratona se você não está inscrito ao canal. Compartilhe esse vídeo com muita pessoa, porque exatamente nós precisamos muito, muito da ajuda. Vão acompanhar exclusivamente a nossa cidade, como estava péssima, como estava cheia de água. A partir de agora, vamos já mostrar esse vídeo. A partir de agora, vamos já mostrar esse vídeo. A partir de agora, vamos já mostrar esse vídeo. A partir de agora, vamos já mostrar esse vídeo. A partir de agora, vamos já mostrar esse vídeo. A partir de agora, vamos já mostrar esse vídeo. A partir de agora, vamos já mostrar esse vídeo. A partir de agora, vamos já mostrar esse vídeo. E aí... 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 E aí...